Um fio white, que vai abrir as áreas bem escuras da foto e deixar um pouquinho mais claras. E um recovery, que vai pegar as áreas muito estouradas do branco e fazer com que elas voltem a ter detalhe. Então, primeiro eu trato dos dois pontos, branco e preto, e depois eu trato da densidade da foto. Aonde eu quero clarear? Aonde eu quero escurecer? Mas os pontos já estão determinados. A segunda janela que aparece aqui é uma janela de curva, e é uma curva muito bacana porque você tem visualmente aonde dessa curva você está mexendo, determinado no próprio histograma. No histograma você já vê em que ponto tonal você tem que mexer, e você mexe nesse ponto tonal na área certa da curva para clarear ou escurecer canal a canal. Depois você tem uma janela nova muito grande, que é uma janela em HSL. HSL é uma forma de você enxergar as cores. É real saturation e luminance. Tonalidade, saturação e luminância, e brilho. Então, você pode falar, olha, eu quero só que os vermelhos fiquem mais saturados. Eu quero só que os azuis fiquem menos saturados. Eu quero só que os vermelhos fiquem mais claros. Eu quero só que os azuis fiquem mais escuros. Então, eu estou mexendo seletivamente em áreas do rosto dessa pessoa fotografada, sem precisar fazer seleção. Olha só, na hora que eu aumentei aqui a saturação do vermelho e aumentei a luminância do vermelho, aonde o vermelho ficou mais intenso é no batom dos lábios da modelo. Quando eu mexi no azul e deixei o azul um pouquinho menos saturado e um pouquinho menos luminoso, eu estou deixando só no olho da modelo. Então, eu estou deixando o olho da modelo de uma outra tonalidade de azul. Preste atenção, isso é importante. Você evita de fazer as seleções mais na frente no Photoshop. O ideal é você não fazer seleção de muita coisa, porque seleção dá trabalho, você perde tempo. Você pode trabalhar seletivamente aqui com esses sliders de cor. E depois eu venho aqui para o detail, para os detalhes. Detalhes, nesse caso, é o Unsharp Mask. Um segundo slider que é chamado de Smooth, ou seja, suavidade. E um terceiro slider que é chamado de Denoise, ou tirador de ruídos. É importante entender que o shopping, o que vai fazer é dar mais nitidez nessa foto. Só que, como eu disse no início, eu não preciso dar nitidez nessa foto agora, porque eu prefiro que ela vá com todos os pixels não mexidos para dentro do Photoshop e que eu dê esse Unsharp Mask no final do processo. Do que eu dar o Unsharp Mask aqui, a foto entra no Photoshop já com o Unsharp Mask e depois eu vejo que falta informação no cílio, falta informação no cabelo, porque o Unsharp Mask detonou essa informação. Então, eu não dou nenhuma nitidez aqui. Eu também, se a foto não tem ruído, eu não vou usar nem o Smooth, nem o Denoise, porque o Smooth trabalha basicamente no esqueleto da imagem, na estrutura, na parte branca e preta da imagem. Ele é altamente destrutivo. Se você aumenta muito esse Smooth, o que ele está fazendo é borrando a foto, deixando a parte branca e preta, a estrutura, o esqueleto da sua foto, menos nítido. Isso é uma coisa que eu não quero fazer de jeito nenhum, nunca. Muito menos logo no início do processo. O Denoise, ele é menos destrutivo, porque o Denoise você mexe para um lado e para o outro e o que ele está fazendo é tirando o ruído das cores. Ruído de cor é muito normal acontecer quando você fotografa com exposição muito longa ou quando você fotografa de noite, aparecem ruídos coloridos. Esses ruídos coloridos, esse filtro dentro do Lightroom consegue tirar e sem detonar a nitidez da foto por inteiro. Então, essas informações vão junto com esse arquivo para o Photoshop e são informações de texto que descrevem a imagem. Então, eu falo assim, olha, essa imagem é para ser interpretada com tanto de contrasto, tanto de saturação, tanto de balanço de branco, tanto de ponto de branco. Então, é bom porque você pode voltar para trás e falar, olha, esse texto está todo errado, vamos mudar o texto. E você muda o texto e você muda a imagem sem destruir os pixels. Aonde que eu vou agora? Eu vou no módulo Export. Volto para o Library. A imagem está escolhida. Eu clico em Export e eu abro a janela de exportação. É muito interessante, porque como eu disse, essa imagem não é uma imagem de pixels ainda. Agora ela vai ser transformada. E eu tenho três opções aqui interessantes. Eu posso transformar essa imagem em um PSD, em um JPEG ou em um TIFF. Eu penso da seguinte forma. Se eu vou trabalhar no Photoshop, eu quero que essa imagem entre no Photoshop como PSD. Porque esse PSD vai ser o meu arquivo mestre, minha master file, e a partir dele eu posso criar um TIFF, posso criar um JPEG, posso criar quantos filhotes eu quiser, quantas cópias eu quiser. Então, eu sempre escolho o PSD nessa fase. Eu quero que essa foto vá para o Photoshop em PSD. A quarta escolha, a quarta opção que eu tenho aqui é DNG. E DNG é o Digital Negative. É uma proposta da Adobe que, de um wall aberto, open source, em que todo mundo possa interferir, todo mundo possa ler, todo mundo possa escrever, para unificar essa história de wall. Porque um fabricante, a Canon, faz um tipo de wall. Outro fabricante, a Nikon, faz outro tipo de wall. Outro fabricante, a Hasselblad, faz outro tipo de wall. E assim por diante. A gente precisa ter um standard, um padrão para esse wall. E essa é a proposta da Adobe. Então, eu vou escolher o PSD. Depois que eu escolhi o PSD, eu escolho se eu quero 8 ou 16 bits. Se o seu arquivo vai ser muito trabalhado, vai ter 40 layers, a minha recomendação é, trabalhe em 16 bits. Porque em 16 bits, seu arquivo fica mais pesado, mas em compensação, você vai preservar mais tempo a integridade dos pixels. Para essa imagem aqui, que a gente vai ter, sei lá, 5 ou 6 layers, Eu acho que dá para trabalhar em 8 bits tranquilamente. E a escolha do espaço de trabalho. Então, olha só, eu escolhi PSD, escolhi 8 bits, escolhi Adobe RGB, e escolhi abrir no Photoshop CS3. Então, o que eu vou fazer é, aonde que eu vou colocar essas fotos? Escolher um diretório qualquer. Vamos colocar só para efeito de curso. No desktop, ok. E eu dou o export. Então, aqui em cima, no lado direito, no lado esquerdo, acima, no látimo, ele mostra sempre o que ele está fazendo. Então, você tem um thumbnail da imagem, e ele está dizendo, estou exportando um arquivo PSD para o desktop. Quando ele completa, ele coloca task complete, e o Photoshop abre automaticamente. Muito bem. Está aqui a nossa imagem, tela cheia, bacana. Estão aqui os meus layers. E a primeira coisa que eu faço, como eu sempre digo, é duplicar esse primeiro layer. Command J no Mac, Control J no PC, você duplica o layer de background. O layer de background duplicado é o layer sobre o qual eu vou trabalhar a minha imagem. Então, em cima desse layer, eu duplico ele uma segunda vez, Command J de novo, e já renomeio esse layer como Retoque. O background fica lá embaixo, absolutamente preservado. Eu nem clico no cadeadinho aqui do lado, eu deixo o cadeadinho fechado, porque eu não vou mexer mesmo nesse layer de background. O background copy é um layer de segurança, e o retoque é o layer onde eu vou começar a trabalhar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse layer de retoque, é ver se o meu ponto de preto, o meu ponto de branco, e o meu balanço de branco estão corretos. Como eu já tinha determinado no Lightroom, e na minha opinião, o balanço de branco do Lightroom é mais preciso do que o Photoshop nesse momento, eu não preciso fazer isso nessa foto. Se eu não tivesse feito, eu faria aqui.